Mas o que me faz ir, eu acho engraçado, todo mano que enfrentei acabou derrotado Tubarão bolado, com corpo trincado, e o dente cresce novamente se ele for quebrado Salve, salve, mano! Gibs, mais uma vez, trazendo um react pra vocês, na verdade, trazendo dois reacts pra vocês Os dois sons de anime Bluelock, é o nome Tô assistindo recentemente aí, comecei a assistir lá no site do Rato do LoL Inclusive, link na descrição, tá ligado, meu parceiro E tô gostando demais desse anime, tô gostando pra caralho, pra caralho, pra caralho E temos um som aqui, Lex Clash fez o som do Isagi, que é o nosso prota, nosso protagonista E o menino Lex Clayton fez do Tigiri, Rei da Velocidade, inclusive Eu já imaginei que ele fosse fazer sobre essa porra, porque tá que pariu Porque é a cara dele Sons de velocidade, é com Flash Beats, mano Então, vamos lá, começando com Isagi Yoichi Meu Ego, Bluelock, som de Lex Clash Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, hein, ó Eu, hein, tá de doideira, rapaz Vamos lá, 3, 2, 1 e... Não, peraí, peraí, porra 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 3, 2, 1 e... Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim No mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo Links na descrição E essa chance era minha Lágrimas caíam no dia que eu chorava Acreditar pouco em mim foi o meu erro Se tiver outra chance vou mudar e eu prometo Se tiver de fazer vou e faço por mim mesmo Dessa vez eu me peguei pensando Que eu posso ser bem mais Dessa vez eu me peguei pensando Sou bem mais capaz E é por isso que agora eu dou tudo o que eu tenho Isso é minha vida, é true, não é um treino Eu faço o que eu preciso pra seguir meu sonho E o dos adversários eu coloco escombros A sensação é bom e indescritível Eu não posso negar Se a vida é um jogo me dá 9 Que hoje eu quero marcar A melhor chance meus sentidos possam a indicar Não sou o melhor atacante Mas eu vou me tornar Tocos amigos concentrados Não me devem ter morte É nosso jeito de mudar o antigo final Adversário pode ser Mas jogo limpo Jogar sujo nunca vai me dar Isso que eu preciso E é por isso que no jogo Você nunca vai me ver desistir O meu ego tá gritando Que eu posso marcar E é por isso que você não vai poder me pedir E até parece inofensivo Mas eu nasci pra atacar Dessa vez eu me peguei pensando Que eu sou mais capaz Do que eu sou Eu jurei pra mim que nunca mais ia perder Momentos do passado eu não quero mais passar Enquanto não acaba ainda a chance de vencer Se eu tiver a chance dessa vez eu vou chutar O meu gosto da vitória é isso que eu quero pra mim O meu fã de artilheiro diz onde é que eu devo estar Eu prometo pra você que esse não vai ser meu fim Pois meu ego tá gritando que hoje eu que vou marcar Você não vai vencer O seu sonho vai ter que ser arruinado Confesso que ver sua cara no chão me animou de fato Escuta, você vai ter que correr Pois se você não faz por ti Quem é que vai fazer? Você sabe bem que aqui dentro só um vai restar E se você quer ser o primeiro vai ter que jogar Não quero mais chorar assim Foi pra mudar que entrei aqui Falta no seu jogo Fórmula pra decisão Falta, falta apoio E garra no seu coração Se a vida é como um jogo Você tem que ver disputar Toda vez que falta garra No outro que vai sobrar Se você ficar parado Não adianta reclamar Pra gente que não tem sorte Resta correr e suar Leve no meu sangue Vontade de querer vencer Leve no meu sangue Desejo do que eu quero ser Sonhadores talentosos presos no blue lock Vários para o trapaceiro pagaram de lock Eu não me importo pro meu look Não se importa Só quero ficar melhor Pra nunca depender da sorte Dessa vez eu me peguei pensando Posso ser bem mais Do que eu sou Dessa vez eu me peguei pensando Que eu sou mais capaz Do que eu sou E eles podem dizer que é o contrário Mas você sabe bem quando tu olha no espelho Cê deu o melhor que tu tinha nesse dia Hoje pode tá por baixo Mas buscando o primeiro O importante é isso irmão Você não se acomodar Se você não desistir A tua estrela vai brilhar E o que menos esperavam Vai ser o que vai marcar Ouvindo os gritos de glória Da torcida estourar E esse momento vai ser meu Pode acreditar A sua montanha tenta Mas não vai me segurar Sigo correndo em campo Vendo onde vou chegar Pra quando olhar pro passado Dessa vez me orgulhar E esses cara Tudo topou menos prezar Pois só tiveram uma vitória Pra saborear Toma cuidado Com esse seu troco de vida E o seu azar É que eu tô cheio De vontade de ganhar E eu falei pra mim Que nunca mais ia perder Momentos do passado Eu não quero mais passar Enquanto não acaba Ainda a chance de vencer Provei o gosto da vitória É isso que eu quero pra mim O meu faro de atinheiro Diz onde é que eu devo estar Eu prometo pra você Que esse não vai ser meu fim Pois meu ego tá gritando Que hoje é o que vou marcar E eu jurei pra mim Que nunca mais ia perder Enquanto não acaba Ainda a chance de vencer Provei o gosto da vitória É isso que eu quero pra mim Eu prometo pra você Que esse não vai ser meu fim Pois meu ego tá gritando Que hoje é o que vou marcar Vou marcar Existe alguma coisa Que isso Muito bom Muito bom Tinha muito tempo Que eu não via nada do X Não que ele não tenha lançado Mas é que eu realmente Não tenha reagido a nada dele Mas ficou muito bom Interessante Demais Certo? Gostei Gostei mesmo Papo reto Saga 8 meu ego Muito bom Vamos agora para Speed Rap Tigiri De Blue Lock O Rei da Velocidade Flash Beats mano Mais uma vez Quando criança Eu já tinha noção Da minha habilidade Melhor do que todos Era incomparável Na velocidade Um grande talento Não importa A sua defesa Eu anulo O meu nome é Xiquiri E serei o melhor do mundo Talento de berço No futebol Sempre fui o melhor Melhor Eu sou um terço Do que eu faço Com a bola Correndo Você só come fogo Minha velocidade É incomparável Adianta a meta Com a acelera E ninguém pega Oponentes São totalmente fracos Até parecem que a defesa É cega Mas uma lesão Mudaria totalmente Minha vida Me fez desistir Dos sonhos Mantendo uma força E fria E no Blue Lock Nunca joguei Com tudo que tenho Pois meus dias Estão contados Se romperam o ligamento Convivendo com a sentença Se posso correr de novo Sinto como se corrente Prendesse em todo o meu corpo Mesmo a beira da morte Não quero fome no fogo Mas sou toda a salvação Que exige bem Nesse jogo O que eu não me fazer Eu não quero perder Meu sonho Eu estou me segurando Todas correntes Conseguem quebrar Só sei que seu missão Tá aqui nesse campo Ninguém nesse mundo Poder apagar Isaac cê não me conhece Eu venho apagar de amigo pra mim Essa conversa só me gera estresse Sei que sou melhor do que todos aqui Se eu tirar essa merda De lesão da cabeça Poderem vencer qualquer um Mas esse medo Que persiste em mim Não quer me fazer vencer nenhum É isso Só mais cinco minutos E acabará o meu sonho Mas Isaac gritou tão alto Ainda não acabou O que ele está fazendo Será que enlouqueceu? Pare com isso por favor Pare de correr Com esse brilho nos seus olhos Você é como eu antigamente Sua vontade tá me dando força Pra eu poder me livrar dessa corrente Do que eu tô com tanto medo assim Nada disso importa Eu vou jogar com tudo O monstro está de bola Tente alcançar o mais veloz Pode vir Existe, eu não existe, nós Quer testar minha velocidade? E você me acompanhar Digo que é monstro de verdade Então faça bola que minha carreira decola Agora você não me amola Velocidade notória Faz história, sai da cola Comigo no colo Faço dança com a dobra Meu nome tá na memória Você não me pega Só só pega o meu talento Mero escora Quem não passa de um fracote Quem nunca teve vitória A frente é a chigiri Aqui todos irão perder pra mim O jogador, meus alas Chama a chigiri Deixa o adrenalina me controlar Quais tempo que eu não sinto Essa sensação Na velocidade não podem me alcançar Seus gemos escrotos Vê agora Quem que tá no chão Time Z contra o time V Vamos ver quem vai vencer Com os quatro olhos Desgraçado Você não vai me levar Acha que você é rápido Mas não se compara comigo Pois estou acima Nossa velocidade Não é mesmo Você é tão lento Que nem chamo de inimigo Perto de mim Não passaram Apenas já me era lesma Foi como imaginei Suas explosões na Europa Que é incrível Mas quando assunto é velocidade Notava que eu me encontrei Outro nível Passando da marcação Não me alcançaram Tenho um grande espaço O cara tá metendo um verbo Vídeo O cara é o saco Não sou por brincadeira Eu vou furar sua defesa Fazendo eu comer poeira Pode levantar a bandeira Só não esqueça que minha presa É você que é tão fraco Tenta me alcançar Sabe que você é doideira Pena de pó ou madeira Não passou dessa fronteira Sou rei da velocidade Descendo nessa lateira Jamais irão alcançar Quebrando a cada segundo Me rito na adrenalina Serei o melhor do mundo E não desespero Procerei reperem Minha farsa dancerem Um grande potencial difere Se quer me alcançar acelere Se o ideia não dutere Motivação Recupere Velocidade exagere Põe comigo nesse jogo Você vai passar de fogo Então bota a mão no fogo Pra mostrar que eu tô no topo Sempre bater nesse fogo A defesa não me importa Sabendo o que passarei Se esse time se solto morto Com a bola eu corto O campo inteiro Enxergue primeiro E o desespero No olho do teu goleiro Primeiro feito covarde Pois sabe que não tem jeito É chute e gol de verdade Golaço feito parceiro Não há nada que faça pra mim superar A velocidade de aceleração Assim como serem o melhor do mundo Também sempre serem o grande campeão O que eu não posso é perder Por muito tempo vivia com medo Já tinha pensado em desistir Mas eu tava mentindo Só para mim mesmo Ninguém irá me ultrapassar Essa que é a realidade Porque eu sou o melhor O rei da velocidade Eu sou o melhor Tente alcançar o mais veloz Pode ver Existe eu, não existe nós Quer te querer Quer testar minha velocidade E você me acompanha Digo que é monstro de verdade Então faça a bola que minha carreira decola Agora você não me amola Velocidade notória Faz história Esse efeito de esquisar E começar a fazer o raio Que é muito foda Que é isso, meu padrinho Maluco, hein Combinou pra caralho Claro que ia combinar pra caralho, porra Claro que ia combinar Pô, ficou muito foda Muito pica Claro que ia combinar LX Clash falando de velocidade Com um speed flow absurdo Coisa linda Deixa suas Fica a dica aí Pra vocês Mais personagens de speed Tá? E pode fazer mais de blue lock também É porque ficou Tipo assim Anime de esporte Você tá unando O Flash Sério Pode trazer mais aí Que vai render view Vai render view Eu acho Pode trazer dois sag Batira Porra Faz do Batira Flash Faz do Batira Por favor Tô te pedindo Funda minha alma Faz do Batira Porque aí você pode fazer o speed No drible dele Porra É foda Porque o cara é pica O cara é Zica do rolê Achei Eu tô gostando muito do anime Tô gostando pra caralho Eu gostei muito do som Acho que Esse hit Inclusive do Flash Poderia tocar Quando aparece Quando tem cenas do Shigiri Tranquilo Tranquilamente E o do Lex também Como não Da parte sad Ali dele Do começo Acho realmente Que combina Pra caramba Também Tá? Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Chama geral pra colar Tá certo? E me segue no Instagram Link na descrição Também do meu som Do ar long Tubarão Serra Chegou Pra ficar Certo? Muito obrigado Mano Vocês são foda Tamo junto E eu Fui!